Vou chegar e vou tentar ou pôr ele dentro da guarda ou virar ele em meio da posição. Beleza? Então vamos lá. Beleza? 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 Aí, galera. Agora presta atenção. Os macetes que eu uso para ele não chegar, igual vocês se repararem, Toda hora que ele vinha jogar leg drag Eu já chutava O ganchinho atrás do joelho dele Desce Aí ele não desce mais Aqui eu já acho espaço de voltar o outro As vezes Que eu inventei ele aqui Eu seguro a manga E deixo ele vir E quando ele vem Eu pego na faixa ou na calça E viro ele Esses macetes que eu uso Para ele não repou As vezes girando Eu vou passar para vocês No decorrer do curso Agora eu não vou dar detalhe Porque o nosso foco agora É o que? Está mostrando para vocês Como que funcionam os treinos Nós vamos detalhar As técnicas para isso Mais na frente Agora Por isso que eu falei que esse curso ia ser diferente Porque o meu intuito agora É abrir a mente de vocês Para as formas de treino Voltado para a competição Essa é uma das formas Só que como eu falei Se você treinar muito assim Sua guarda vai ficar bem eficiente Então não pode treinar muito assim Sempre intercalando o treino com o outro Beleza? Pus Pus Tchau Tchau Tchau